Fim de ano, Natal, Ano Novo. Esse período é escolhido por muita gente para viajar, seja para passear, tirar férias ou passar as datas comemorativas ao lado da família. Mas essa situação chama a atenção e exige cuidados redobrados por parte da população. Com muitas pessoas fora de casa, os criminosos aproveitam para furtar as residências na ausência dos moradores. De acordo com um levantamento feito pelo IBGE, aqui no Tocantins, em 2,7% das casas, pelo menos uma pessoa foi furtada em 2021. Isso representa um total de 14 mil residências aqui no estado que foram alvos dos criminosos. Todo cuidado ainda é pouco, mas seguir algumas dicas pode ajudar a evitar os transtornos e prejuízos causados pelos furtos a residências. Independente de a viagem ser longa ou curta, é interessante que tenha atenção com a residência. Se a residência vai ficar sozinha, alguns procedimentos de segurança, algumas dicas precisam ser observadas. Então, primeiro, é importante que não comente sobre sua viagem nas redes sociais com ninguém, nem com pessoas que não são de confiança. É natural hoje, todo mundo tem rede social e querer divulgar. A gente sugere que essa divulgação seja feita depois. Segundo, algumas dicas de segurança com a residência em específico, que a gente já sabe muito. Não deixar o cadeado para fora do portão, evidenciando que a casa de fato está vazia. Luzes acesas ou apagadas diuturnamente também chamam a atenção. Então, é importante verificar isso. A frente da sua casa, é interessante que seja limpa. O jardim, cuidado. Isso é difícil para quem está viajando. Nós temos uma dica que substitui todas elas. Tenha alguém de confiança para deixar a chave e essa pessoa possa ir na sua casa com frequência, de certa forma, dando manutenção em todas essas situações e não deixando transparecer que a casa está sem morador. Neste fim de ano, a Polícia Militar do Tocantins também iniciou a Operação Boas Festas 2022, que irá reforçar a segurança em todo o Estado. Desde o dia 1º, a gente já intensificou o policiamento e esse policiamento especial vai se estender até dia 2 de janeiro, com uma ênfase melhor do dia 19 a 25, semana que antecede Natal e Natal, e do dia 31, porque esperamos que algumas cidades tenham mais movimentações nesse período de virada de ano. O objetivo é, de certa forma, intensificar o policiamento, que é o policiamento ostensivo, que é a missão da Polícia Militar. Então, nós estaremos nas ruas com mais visibilidade, mais ostensividade, justamente para conseguir ter resultados melhores nessa questão de prevenção criminal. A Polícia Militar está alerta para entrar em ação e garantir a segurança da população, mas ressalta que é importante que cada um também faça a sua parte. O trabalho de ostensividade é um trabalho de alerta, é um trabalho preventivo, essencialmente, e o nosso objetivo, de fato, é esse. Em ocorrendo essas situações, nós estamos prontos para dar a resposta, solicitamos, inclusive, a ajuda da população para, o quanto antes, nos informar, inclusive, sobre atitudes suspeitas. Se eu sei que meu vizinho está viajando, inclusive pode ser eu, a pessoa responsável, para verificar a casa dele. Mas, observa uma movimentação estranha, já devo chamar a polícia, não preciso aguardar que o crime aconteça. A ideia, na verdade, é que a gente se antecipe a ele. Durante a Operação Boas Festas, o contingente de policiais será reforçado, com apoio de efetivo administrativo, além de 949 alunos soldados que atuarão em conjunto com os militares.